O que é o passo? Yeah, yeah, é de Pedrinho Yeah, yeah Vive, é esse doido de Louie B Ela vira sentado pra mim Pede lança prometazinho Ela quer um todo pedrinho Vive, é esse doido de Louie B Ela vira sentado pra mim Pede lança prometazinho Ela quer um todo pedrinho Toma pala para os sapés Água não pode faltar Para os tarados sintéticos pede Doida pra embrassar Muita paz na mansão o dia inteiro As prata doida faz Guerra de travesseiro Toma pala para os sapés Água não pode faltar Para os tarados sintéticos pede Doida pra embrassar Muita paz na mansão o dia inteiro As prata doida faz Guerra de travesseiro Passei na DHGS Peguei Compos de Jack e Red Calma novinha que nós já vai na lojinha Deixo a peça no coach e pego o kit da brisa Nike dos novo flutuando o pé Nova Sapeira, nova Santa Fé Do banco da nave, bota as perigas Sabe que de doce tá até no cartel Na brisa mais louca Ela se pendura na janela Mostrando mamilo até surpa Vida de um bandido maluco bem cedido Mostra o poderço pra viatura Foga na barca Sendo com medo e carta Isso que inspira os bandida Querer se sentar na barra Cheio de coco, tem no seu copão Segura firme que eu tô na fernão Acelerando pelos caminhões Me chamei de Toretto, tô na direção Com várias beats, eu chego no drift Essas bandidas não fazem meus hits Tô nem aí, eu te trouxe a sede Me chamem de Kong, eu sou o King Chegamos na festa, Sabina não presta Tamo bem alumbrado Os amigos bolados, as amigas perversas Tão tudo virado A bandida vem cerrando na minha peça Com o bumbum no saco Jacuzzi das nova espuma vera Com elas de tomada Bala, parece abés Água não pode faltar Várias taratas, sintético pede Doida, vem braçada Muita paz na mansão de Interol As gata doida faz guerra de travesseiro Toma bala, parece abés Água não pode faltar Várias taratas, sintético pede Doida, vem braçada Muita paz na mansão de Interol As gata doida faz guerra de travesseiro Senta por cima da pica, vindo, pula, pula Não quer dividir a pica, tá no pecado da gula Faço da cama, um ringue, tô preparado pra luta Fizemos muito barulho que até levamos um multa Energizado, pareço o super shot Elas que é a digital do pau Por isso elas vêm no bar Sei que tô pagando o preço Como várias meninas que eu nem conheço Falam várias coisas que eu nem mereço Mas meu respeito vem de berço O que vivi desde o começo Sozinho pelo secreto Da favela que o Pedrinho vem Sou maloqueiro, nato E bato no peito Melhor você pensar Antes de falar Na história de necessidade A família que estava lá Contando história igual foi esse gampo Vou te cansar dentro do tanque Achou que essa fita passou batido Mas não tem memória de elefante Puto fica bravo E ela se amarra Tá ligado? Não mete já na cara Toma bala, pareço a best Água não pode faltar Varas taradas, sintético pede Doida pra embarassar Muita paz na mansão o dia inteiro As prata toita faz Guerra de travesseiro Toma bala, pareço a best Água não pode faltar Varas taradas, sintético pede Doida pra embarassar Muita paz na mansão o dia inteiro As prata toita faz Guerra de travesseiro Tive o peixe Pede o peixe Vai serliner Que eu passo, que é o pedra de céus